...interessadas, licitação para o transporte coletivo da capital é adiada por seis meses. A ação social do exército leva serviços para moradores da zona sul de Porto Alegre. Câmara da capital debate a experiência do Uruguai com a regulação do uso da maconha. Estação da Transurbe expõe caricaturas de personalidades da Copa do Mundo. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Ficou para 2015 a nova licitação para o transporte coletivo da capital. A abertura dos envelopes esta manhã, nenhuma empresa apresentou proposta. A Associação dos Transportadores de Passageiros alegou irregularidades no edital que muda o sistema de concessão pública. As denúncias motivaram o Tribunal de Contas do Estado a emitir uma medida cautelar solicitando a suspensão da licitação. Para o TCE, alguns pontos do edital precisam de esclarecimentos, como os ajustes para os BRTs e a aplicação de multas. Isso me levou a conceder a medida cautelatória por conta do risco de que a entrega do envelope pudesse acabar sendo frustrada pela ausência de uma maior participação em função do medo de que aspectos relacionados ao edital não tivesse a segurança necessária para a sua participação. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça manteve o processo e permitiu a abertura dos envelopes. O prazo para recebimento das propostas era até hoje. Pela manhã, uma surpresa. Nenhuma empresa mostrou interesse para a concorrência. Agora, uma nova licitação vai ser aberta. Infelizmente, nenhum interessado acabou apresentando qualquer proposta. Com isso, a comissão de licitação encerrou os seus trabalhos e, ao encerrar os seus trabalhos, termina-se com o processo de licitação. É desta forma que funciona. O que irá acontecer? Nós, imediatamente, começaremos a elaborar um novo processo de licitação. Todo o processo terá que ser refeito, de acordo com a Lei 866 de 93, para que o processo tenha validade e legalidade, como estava tendo neste momento. Segundo o prefeito, a EPTC deve aperfeiçoar o novo edital junto do Tribunal de Contas do Estado. A nova licitação deve demorar, no mínimo, seis meses para sair. O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil é lembrado em 12 de junho. Como esse ano, a data coincide com a abertura da Copa do Mundo no Brasil, o Tribunal Regional do Trabalho promoveu nesta terça-feira um ato para reforçar a importância de uma infância saudável. O evento teve como objetivo chamar a atenção para os principais fatores de combate às práticas de trabalho infantil. De acordo com a legislação brasileira, o trabalho para menores de 15 anos é proibido. Mesmo assim, o IBGE aponta que 46 mil crianças entre 5 e 14 anos são exploradas atualmente no Rio Grande do Sul. Nós precisamos conscientizar a sociedade em especial de que a criança deve estar na escola, que o trabalho não é a forma mais adequada da criança, porque o trabalho precoce ele leva a criança para uma situação de manutenção de pobreza e de reiteração do trabalho infantil na sua família. Na ponta da indústria calçadista e na agricultura familiar, que crianças em condições de trabalho ilegais fazem parte de uma paisagem que começa a mudar. Nós temos plantões fiscais todos os dias para o recebimento de denúncias, também recebemos denúncias pelo Correio, recebemos também comunicação de outros órgãos da ocorrência do trabalho infantil e nós também realizamos ações planejadas. Nós já temos identificado quais são os bolsões de trabalho infantil no Estado e nós fazemos ações também planejadas nesses locais de maior ocorrência de trabalho infantil. É importante que o empregador saiba da irregularidade e o quanto é danoso o trabalho infantil e a mesma coisa vale para as famílias. As famílias têm que ter a noção de que estão prejudicando seus filhos, os estão condenando para um futuro de subemprego, de não qualificação profissional e a par dessa, vamos dizer assim, dessa parte preventiva, temos que oferecer alternativas ao trabalho infantil. Mais de 100 mil gaúchos já participaram da votação de prioridades para o orçamento do Estado em 2015 pela internet. O processo está em curso até amanhã em todo o Rio Grande do Sul e vai decidir sobre o investimento de 192 milhões de reais para o próximo ano. Para falar mais sobre esse assunto está aqui no estúdio conosco o diretor do Departamento de Participação Cidadã da Secretaria de Planejamento do Estado, Davi Schmidt. Boa noite, diretor. Obrigada pela presença. Boa noite. Como fazer para votar, para elencar essas obras, diretor? Então, a cidadania gaúcha, mais uma vez, está indo às urnas. Desde ontem, hoje e amanhã, todo o eleitor gaúcho é convidado a ir às urnas para ajudar a decidir o orçamento do Estado. O que muda amanhã, especificamente? Então, nos três dias se pode votar pela internet. Agora, amanhã, no último dia, se vota também de modo presencial, em urna e em cédula de papel. Nós temos urnas espalhadas por todos os municípios do Estado, principalmente nos seus órgãos públicos, mas também entidades como hospitais que se envolvem, também pegam urna e convidam as pessoas para participar dessas importantes decisões. O importante é afirmar que não é uma simples relação que tem nas cédulas, ela é preparada por três meses. Portanto, março, abril e maio, os cidadãos se reúnem, se reuniram mais de 80 mil cidadãos agora, nesse período, e estudam em cada município e depois em cada região, quais são as demandas mais urgentes, mais importantes. Como são também as mesmas pessoas que participam ano a ano, pelo menos das partes preparatórias, essas pessoas, elas têm muito conhecimento sobre a realidade local e regional. Portanto, isso dá uma maior qualidade a esta relação que é colocada na cédula. São obras, essas obras que estão nas cédulas, elas são obras em cidades grandes, cidades pequenas, com grandes e pequenas demandas? Sim, com grandes e pequenas demandas. Em todos os municípios fazem uma assembleia municipal, portanto, houve assembleias em 497 municípios. Para dar um exemplo, o município de Nova Palma é um município de 3 mil habitantes. Se reuniram mil pessoas nessa assembleia municipal. Um outro exemplo, como Taquara, que já é uma cidade maior, mas também se reuniram em uma noite 700 pessoas, para que o que constar da cédula seja muito bem estudado, seja realmente aquilo que é mais prioritário. Então, quando o cidadão recebe essa cédula, ele recebe algo que é bem estudado, bem preparado, e ele é convidado a participar dessa decisão final. Que exemplos de outras obras que já foram elencadas pelos cidadãos em outros momentos que o senhor podia nos contar, nos relatar? Por exemplo, no ano passado, a comunidade de Torres escolheu um centro de referência da mulher, que custou 250 mil reais e já está inaugurado. A Santa Casa de Misericórdia acabou de receber 300 mil reais para fazer melhoramentos em algum setor seu. A segurança pública é uma grande preocupação que tem. No ano passado, a população indicou 40 mil reais para a área da segurança. Com isso, deu para adquirir mais de 500 veículos, viaturas, chamadas viaturas, grandes e pequenas, entre as quais 25 carros de bombeiros. Então, isso também são decisões que a comunidade tomou a partir da análise que fez lá das principais necessidades. E pode votar, e quem vota pela internet pode votar em qualquer plataforma. Pode votar no computador, em smartphone. Exatamente. E é fácil, aparece lá na tela, depois que coloca o www.participa.rs.net. Que já está aparecendo no nosso vídeo. Muito bem. Então, aparece uma tela onde está escrito o que é. Em segundo lugar, como votar. E em terceiro lugar, vote agora. Aí já abre uma tela, coloca alguns dados e é fácil, a partir daí aparece a tela, com a cédula da região segundo o título de eleitor. Então, ele mora naquela... O título é imprescindível. Como? O título é imprescindível. Ah, sim. Mas ele se busca através, se busca no TRE. Se a pessoa não lembra, na hora, busca, clica lá em determinado lugar e já o TRE abre uma tela e já se busca. Diretor do Departamento de Participação Cidadã da CEPLAN, Davi Schmidt, muito obrigada pela sua presença e pelas suas informações. Esperamos os votos de muitos gaúchos. Está certo. E o município de Canoas realiza a 14ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa. O evento debate experiências de participação cidadã que ocorrem no mundo. O Observatório Internacional de Democracia é composto por uma rede de mais de 550 cidades no mundo. A entidade foi criada em 2001 em Barcelona. O município de Canoas é o coordenador da Rede Brasileira do Orçamento Participativo. Além do debate, uma amostra fotográfica apresenta a mobilização em torno das propostas municipais. E assista no próximo bloco. Ação Social do Exército mobiliza comunidades da Zona Sul de Porto Alegre.